E fala aí rapaziada do canal, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo bem top aqui de Free Fire Hoje aqui eu vou tá ensinando pra vocês como vocês podem tá pegando a nova skin que saiu do Free Fire que é a peste, ok? Já já eu vou mostrar pra vocês com quantos tickets eu fiquei fazendo esse bug que eu vou tá mostrando aqui pra vocês E já já eu vou tá conseguindo pegar a nova skin que vazou Então se você quer fazer esse bug e quer ganhar muitos tickets é só você deixar o like nesse vídeo e também ser inscrito Como vocês podem ver eu tenho 25 já tickets desses verdes pra me tá pegando essa nova skin aqui No caso eu vou tá pegando primeiro esse médico da peste, ok? Então tá aí se você quiser conseguir pegar essa skin é só você ficar nesse vídeo que eu vou tá ensinando pra vocês E depois eu vou tá mostrando pra vocês com quantos eu fiquei após eu fazer esse bug Então tá aí, agora eu tenho 20 desses tickets verdes Então pra você que não sabe é muito fácil de conseguir esses tickets verdes É só você jogar a revolta mortal que eu vou tá explicando pra você o macete que você vai tá fazendo Aqui no modo clássico você vai apertar aqui, olha, em revolta mortal Então você vai vir aqui, olha, no normal Você aperta aqui e tá aqui as regras do jogo A revolta mortal é um modo de jogo baseado em rodadas Os zumbis vão aparecer a cada rodada e você tem que matar ele E no final vem o chefão Aí você tem a carta da sorte que você aparece após vitória Que há uma chance de você conseguir os itens raros Que no caso é aqueles tickets E quanto mais dano você causar, melhores prêmios você recebe na sua carta da sorte, beleza? Então tá aí, se você quiser pegar essa roupa tá aí Então cara, eu não aconselho você a jogar o modo difícil Porque esse modo difícil é muito difícil mesmo Então porque já fala que é difícil Eu aconselho você a jogar o normal Que já é mais de boa aí E dá pra você conseguir pegar os seus tickets bem mais fácil Então cara, comentem se vocês gostaram Vamos aqui conferir É, eu já conferi com vocês a peste que você pode tá pegando E agora vamos conferir aqui, olha O Token do Mundial Que é essa roupa bem top Que é aquele ninja com essas skins aí Aquele ticket verde chama Emblema Zumbi Então agora esse aqui chama Token do Mundial Você pode estar trocando por 3.500 Token Pra você conseguir pegar a Fênix Azul, beleza? Então tá aí essa Fênix Azul E cara, no começo do vídeo aqui Eu falei pra vocês, eu esqueci na verdade de falar Que eu vou tá fazendo pra vocês um sorteio de 100 diamantes Então se você quiser participar É só você deixar o like nesse vídeo Ser inscrito aqui do canal E comentar aí embaixo o seu nick Caso você for o ganhador pra me tá enviando Eu já vou tá falando aqui Só do Token do Mundial E já vou tá mostrando o book pra vocês Eu não aconselho vocês a pegarem o ticket diamante Eu aconselho vocês focarem Aqui, olha, na Fênix Azul, beleza? Porque essa roupa tá muito top E você vai conseguir pegar ela aí Caso você se empenhe pra jogar, beleza? Então tá aqui Fala que eu não... É, tenho Token suficientes ainda Porque eu nem joguei Hoje é atualização Então tá aí, beleza? Então vamos começar aqui A Revolta Mortal Eu já coloquei no modo normal Então vamos começar aqui Olha, eu selecionei a minha MP... Aquela MP5 minha Que já tem essa skin aí Que dá no Ouro Royale Então vamos tá esperando começar aqui Pra me tá mostrando pra vocês Como vocês vão tá fazendo o bug, ok? Então vamos carregar aqui Vamos esperar Então assim que carregar Eu vou voltar aqui com vocês Então rapaziada Acabei a partida aqui Eu matei muitos zumbis lá E cara O segredo pra você matar muitos zumbis É pra você ganhar os emblemas Quando mais zumbis você mata E você tem que dar boiá Mais emblemas verdes vocês vão ganhar Então agora vamos esperar carregar aqui E vamos ver Quantos emblemas eu conseguir Mas antes eu vou ter que falar aqui pra vocês Que não basta você só ficar lá escondido Porque senão você não vai ganhar Você vai ter que fazer a seguinte coisa Você vai ter que matar o máximo de zumbis Que você conseguir Eu acabei aqui A partida dura 10 minutos ali 12 Acho que é 10 Então cara Eu fiz uma taxa aí de 54 É... Mil A base em uma taxa E cara Eu ganhei muitos Mais muitos É... A base Então eu peguei a minha MP5 Com aquela skin que ela dá mais dano E cara Com certeza Eu vou estar ganhando aqui Muitos pontos Então vamos estar É... Eu vou estar explicando aqui pra vocês Antes de eu gerar aqui E cara Então é isso velho Você tem que matar muitos zumbis E mano Uma dica aí pra esse bug funcionar Você vai Tipo assim Você vai minimizar o seu jogo E você entra de novo Assim que aparecer esse look card Você minimiza o seu jogo E você entra de novo Que a sua chance De estar vindo vários emblemas É muito grande Beleza? Então agora chega de enrolação aqui Vamos girar Então rapaziada Girei aqui E como vocês podem ver aí Eu ganhei 15 emblemas de cada um Olha Eu ganhei um emblema Então vão ser 3 Eu ganhei cerca de 33 emblemas zumbis Velho Mais 20 que eu tinha Então já dá pra me pegar Quase duas peças Daquela roupa lá Então esse bug Tá funcionando aí Beleza? É só você matar muitos zumbis Você minimiza a tela do seu celular Beleza? E fecha de novo Que você vai estar matando Muitos zumbis aí E você vai estar ganhando Muitos emblemas Aqui no Free Fire E cara Eu não aconselho a você A gastar os seus emblemas zumbis Com os outros itens Que tem Lá na aba Eu aconselho a você A juntar aí E você conseguir pegar Aquela skin Velho Porque aquela skin da peste Tá muito Mas muito Da hora Cara Se você fazer esse bug Você vai conseguir os seus emblemas Muito mais fácil E rápido É só você jogar a partida Tentar matar o máximo de zumbis Que você conseguir Você tem que matar muitos zumbis mesmo Que aí você vai estar ganhando Muitos emblemas Aí assim que aparecer o look card Você minimiza a tela do seu celular Do Free Fire Sai do Free Fire E entra de novo Não fecha o Free Fire Você apenas minimiza ele E abre de novo Que você vai estar tendo a sorte Aqui De estar coletando mais emblemas zumbis Então eu aconselho a vocês A você estar pegando a peste negra A peste negra não A skin da peste E quando eu completar Todos os emblemas zumbis Eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês Pra me pegar Ela completa Eu não vou pegar Parte por parte Eu vou pegar ela completa Beleza? Então Eu gravo um vídeo aqui pra vocês Porque eu vou estar fazendo mais vezes Esse bug aqui Espero que vocês façam também Beleza? Então tá aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Esse bug é muito simples Fácil e rápido E não se esquece De minimizar a tela do seu celular E entrar de novo Porque assim o Free Fire Vai estar bugando E você vai estar conseguindo Pegar mais emblemas zumbis Beleza? Não se esquece Do sorteio de 100 diamantes É só você deixar o like nesse vídeo Ser inscrito aqui no canal E comentar o seu ID aí embaixo Eu vou ficando por aqui Espero que todos tenham gostado É nóis Valeu Falou E fui! Fui! Obrigado.